Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vou mostrar pra vocês um pouco do meu cantinho de esmalte, tá? E o meu canto que eu faço unha. Vou mostrar mais o esmalte, tá? Pra vocês verem. E já peço logo, gente, pra vocês ignorarem esses barulhos de carro passando no fundo, porque aqui é uma avenida. Então o carro aqui é constante, tá? Então ignora esses barulhos que não tem como eu tirar. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês os meus esmaltes. E assim, eu vou deixar claro que eu não sou colecionadora. Porque tem pessoas que colecionam os esmaltes, então elas pegam todos os lançamentos, acho muito bacana também. Mas eu já não sou colecionadora. Eu amo esmalte e também faço unhas. E assim, eu vou mostrar os que eu tenho pra vocês. E vou fazer um vídeo rápido. Então já peço que vocês deixem o likezinho aí pra mim. Se não for pedir muito, tá? E vou mostrar aqui somente os esmaltes mesmo, tá? Eu tenho alguns da Branca Cosmético. Eu sempre tô mudando as coisas de lugar, tá? Eu sempre mudo. Então eles estavam aqui embaixo na prateleira, mas eu resolvi colocar eles aqui agora no lixo. Então tem esses aqui, né? Tem um vídeo aqui já mostrando a comprinha deles, tá? Vou deixar o link na descrição pra quem não viu, tá? E tem o link do Vendedor também, pra quem gosta e quer comprar, eu já deixei o link. E aqui em cima eu tenho alguns da Miss Rosé, né? Que eu coloquei aqui no alto. Gente, eu gosto dos meus esmaltes no alto, assim. Pra quando... Se vem uma cliente com criança, assim, eu amo criança, mas criança que mexe, né? Então já pra não correr o risco da criança mexer, eu já deixo bem alto. Aqui embaixo, gente, eu coloquei uma prateleira assim, né? Coloquei uma prateleira assim, porque ela é bem resistente, ela cabe bastante. Mas ó, já tá completa. Eu vou ter que comprar um esmalteiro, né? Porque eu não paro de comprar. Então se eu der uma voltinha, eu já tô comprando esmalte. Aqui eu tenho os uns da Anitta, né? Tenho esses aqui da Anitta, tenho esse aqui da Dott. Tenho os da Colorama, da Moda, da Nath. Tem da Maria Pomposa, da Eudora. Coleção Now Nighted, né? Que é uma nova coleção, que eu também fiz um vídeo. Eu vou deixar aí também o link na descrição. E tenho esses aqui da Impala. Gosto bastante dos esmaltes da Impala. Tenho aqui uns Glitter, tem da Risqué, da Vult, da Dylos. Igual eu falei pra vocês, eu não tô mais como antes, assim, colecionando, assim. Às vezes eu era mais doida. Pegava, comprava muito esmalte. Agora eu tô comprando menos, tá? Vou esperar gastar mais. Só que ainda compra, claro, né? Não vou ser hipócrita, né? Porque Deus tá vendo. E assim, tenho esse daqui. Então, tipo, igual eu falei pra vocês, eu não sou colecionadora. E assim, os esmaltes eu procuro, como eu faço unhas das clientes, eu procuro... Deixa eu passar. Eu procuro sempre estar deixando os meus esmaltes com a data de validade boa, dentro do prazo da validade. Porque tem pessoas que têm alergia, então eu não sei qual vai ser a reação da cliente. Então, em mim, até eu não ligo de usar, mas também não uso por conta disso. Então, eu tiro tudo, tá? Eu tenho outros esmaltes que eu uso pessoal em mim, que eu não vou mostrar, tá? Vou mostrar só os que tá aqui no meu cantinho de unha mesmo. Então, por conta disso, eu não deixo esmalte vencido no salão. E também no salão não, né? Que eu faço na sala de casa agora, né? Mas, como a gente não sabe se vem aqui, se vai aparecer uma fiscalização ou não... Então, eu deixo tudo corretamente, do jeito que tem que ser deixado, tá? Então, eu tenho bastante aqui da Avon, né? É da Colortrend, é o que eu tenho mais. Eu tenho bastante mesmo, porque eu gosto desses esmaltes da Avon. Acho bom, acho ótimo. A cremosidade são maravilhosa. Eu já tenho vídeo também falando. E aqui eu tenho a nova coleção, né? Que é a coleção Intergalactic. Que são compostos por cinco esmaltes, né? E também esse glitter aqui, ó. Esse aqui, o nome dele, ele é a coleção nova. É Constelação. E tá aqui, tá todos. Eu comprei todos, tá? Depois eu vou fazer um vídeo de comprinhas dos últimos esmaltes que eu comprei, né? Dos últimos 30 dias. Mais pra frente eu posso fazer, né? Também não vou ficar dando detalhe agora. Que futuramente vocês vão ver. Aqui tem mais esmalte da Avon. Esse aqui é Avon Color 60 segundos. Eu deixo tudo enfileirado, tá? Todos esses aqui são Pro Color 60 segundos. Esses aqui são os Avon Pro Gel que eu comprei. Não tenho tantos, né? Mas eu comprei, eu deixo tudo enfileiradinho. E tem alguns atrás também que são, é, dessa gel, Mark Gel Finish, né? Que é mais antigo. Tá até com poeira, gente, aqui, ó. Porque aqui eu tenho que tirar pó praticamente todos os dias. Tem os glitter. Que é os glitter que eu amo. Todos esses aqui são glitter. Essa fileira inteira é de glitter. E tem essa nova coleção também que eu comprei recentemente, né? E esse aqui é o Style Studio. Esse aqui é o efeito metalizado, rosa metalizado. São quatro esmaltes, tá? Tudo nos tons de rosa. Esse aqui é o... Deixa eu focar aqui, tá, gente? Esse aqui é o... Aqui, ó. Rosa Pixel. Ele também é um efeito texturizado. Esse aqui é o que eu mais gostei, gente. Que é um rosa cetinado. Eu achei ele lindo. É um semi-mate. Ele fica maravilhoso na unha. Tenho esse aqui também, que foi o único cremoso dessa coleção. Gostei bastante. Então, esses aqui eu ainda não usei nenhum deles. Usei só numa cliente, né? Esmalte, tá? Tem esse esmalte aqui da Bela Brasil. Que é muito difícil achar na minha cidade. Eu não acho. E quando eu achei, eu peguei esse aqui. Tem da Studio 35 esses aqui. Os são bocorrosos. Aqui são esses aqui já são bem antigos. Mas estão no prazo de validade, tá? Porque os esmaltes que eu costumo comprar, eu gosto de comprar, assim, dois, três anos. Que é pra usar bastante, né? E se acabar também, não tem problema. A gente vai atrás de outro. Bom, gente. Aqui embaixo, eu guardo algumas coisas que eu uso de manicure mesmo. Que nem aqui. É creme pra pé. Tem creme pra mão. Tem ensai de fazer spa, né? Nos pés. Tem sorvizológico. Amolecedor de esmalte, que é óleo de banana. Óleo de rícino também. Que às vezes eu passo em algum cliente, né? Pra fortalecer as unhas. Tem o meu repós aqui. Meu queridinho amolecedor de cutícula. Tem cola de unhas tips. Cola super bond. Cola tech bond. Tem o gel XZD nude. Tem o transparente. Aqui embaixo tem o pó pro acrílico. Tem outro gel aqui embaixo da Real Love. Tem aqui o meu diamante, né? Tem aqui o diamante que eu uso pra tirar foto, né? De algumas unhas. Apesar que eu não fico mais postando, não. Não fico mais postando muito meus trabalhos, não. Eu tenho aqui a minha maquininha de cartão, né? Tem aqui alguns alicates nessa caixinha rosa que eu deixo tudo fechadinho. Tem algodão, acetona, lixa, lixa polidora. Aqui nesse negocinho aqui tem algumas tesouras. Tem estilete, né? Pra cortar o adesivo. Tem alguma caneta aí pra me anotar. Tem uma lixa, tem pincel. E aqui embaixo eu tenho a lixa elétrica. Tem unhas tips. Tem a cabine, né? Que eu deixo fechadinha na caixa mesmo. Tem a cabine. Lá embaixo, no fundo, tem óleo de coco. Que eu também faço umas misturinhas pra hidratar os pés das clientes. Tem água oxigenada volume 10. Tem a caixinha de som. Tem tinta de tecido. Também lá embaixo naquela caixa tem luvas descartáveis, né? Então é assim que eu trabalho. Assim na sala de casa. E aqui embaixo, né? Tem alguns esmaltes, né? Que eu uso. Que são os esmaltes que eu uso pra fazer francesinha, né? Que eu já mostrei. E é isso, gente. Aqui tem uma extensão que o meu marido colocou. Que não tinha tomada aqui. Aí ele colocou, puxou uma tomada pra cá. E é assim. Eu sempre tô mudando minhas coisas, sabe? Eu sempre posso inovar. Logo, logo eu vou trocar esse... Essa prateleira. E vou ver se eu coloco um esmalteiro bem grandão aqui, né? Mas pra frente eu vou mandar fazer. Vou pedir pra alguém... Hoje eu tô gravando dia de domingo, de manhã. Domingo de manhã, aquele sono daquele, né? Não tem problema não. Por isso que eu tô meio atrapalhada. Mas aqui é a realidade. Então deixe seu joinha aí se você gostou. E até o próximo vídeo.